Uma honra muito grande, uma satisfação enorme, né, receber esse título mais uma vez. Por coincidência, foi em 2011, depois de 10 anos, recebo novamente esse título. Fiquei muito feliz pela Cian, né, através da diretoria me convidaram, entregaram as fotos, né, quando andaram lá no incêndio, aí fiquei sem as fotos, que amou tudo. Eu fui lá, me fizeram uma surpresa, entregaram as fotos, recuperaram, e também fizeram as homenagens. Então, eu fico muito feliz, é uma honra muito grande, e sabendo que esse título não é só meu, esse título tem que vir com todo mundo, com meus familiares, com os profissionais que trabalham comigo aqui, a diretoria, minha família toda, né, como eu falei. Então, eu fico muito feliz e muito honrado. Para mim, foi um dia maravilhoso, que essa feira passou agora, né, foi um dia memorável para mim. Então, fiquei muito feliz, só tenho a agradecer mesmo. Eu tenho a agradecer muito a Deus, né, primeiramente, né, e essa equipe maravilhosa que nós temos aqui. Essa equipe nossa aqui, não tem nota, são todos profissionais de melhor categoria, amigos da gente, entendeu? E olha bem o que aconteceu. Há um ano atrás, o maior fogo da história de meu açô. O pessoal do Corpo Bombeiro falaram comigo, eu nunca tinha vindo um incêndio a tal proporção como essa. Com um ano, eu recebi um título, então foi muito gratificante. Então, eu dedico esse prêmio, né, a toda a equipe, como eu já falei, né, toda a equipe nossa, todos os familiares, os amigos, os clientes, né, sempre vieram junto comigo aqui e não me abandonaram. Na hora que mais precisei deles, ninguém me abandonou, sempre junto comigo. Só tenho a agradecer muito mesmo a Deus e a todos vocês. Obrigado.